Eu nasci aqui Neste pedaço Moçambique Eu nasci aqui Neste pedaço Moçambique Dizem que o homem sai do dedo, mas o inverso neve Uma daquelas regras que não se aplica vice-versa Eu nasci aqui bem no início dos 90 Um ano depois termina-se o conflito dos 16 anos Por fim a paz é nossa reinamos em nossa terra Agora neste bairro fazemos a própria terra Pôzeram fogo as iças em esquinas sentados à espera Tudo o último cita eu a subi alertava a carteira Foi-me azul na teia, dá-me a carteira A escola dos manos é rua, pois dispensaram a carteira Lição transmitida, não te metas com os meus níveis Somos bons a fazer maldades desde os tempos do China E andando para esta via muita gente Perde o rumo, empreendedorismo tinha outro nome Pouca de fuma, isto são águas passadas Este plato mudou muito, hoje a geração dourada Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu na rei onde Amém Eu nasci aqui Eu nasci aqui Se ele vem expressa rude Em baixo Tudo vira sem estresse Mas continuamos bons e maus A cultura nao se perde Se queres confused Fusão em grupo, apresenta o diamantino Futebol, erda, calembe, mecânico, temantino Basta olhar e volta, vês talento por todo lado Reis do Hassel, ninguém tenta, mas fama de chuchulado TJ, o rei da pose, grifado 30 por 12 Na escola sua jumba, que não levou réguas do Zé 14 Chico Melú era o pau de cada dia 16, te mostrava com quantos pneus um drivo se fazia Se fez armada pesada, ficas leve com os niggas de autoestima Full de polícias, no quarteirão 11 96 pés e pluma, não tem estuma Aqui tá Duma e aqui tem Dumas O lixo aqui são Nights e Pumas Humildes e ostentadores, no Tugas par todos juntos Porque a geração dourada quer chilar e chila muito Eu não sei aqui, I will never forget what I've been through Não sei pela de Moçambique Aqui dentro eu sou o gajo do Xamancu Eu não sei aqui, I will never forget what I've been through Não sei pela de Moçambique Aqui dentro eu sou o gajo do Xamancu Nights e Pumas Eu não sei aqui, I will never forget what I've been through Não sei pela de Moçambique Aqui dentro eu sou o gajo do Xamancu Eu não sei aqui, I will never forget what I've been through Não sei pela de Moçambique Aqui dentro eu sou o gajo do Xamancu Real wax Yeah, yeah, what up niggas Pois niggas do Xamane, niggas da Terra Prometida Tuga boss, what's up Manus Raja rest in peace, niggas Raja resta dos pelo Xamane Yo qu não body 감사합니다 Yeah, dude Fallalis Xamancu 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 Jandria Pena Hombre Download Jandria Ad Par Pena Pena B Pena 3x on the beach Guys, I'm on cool Peace out